Tensa de perna assim como eu nunca vi, talvez assim igual a ela, só a Daiane dos Santos mesmo. Cláudio Capelli é o companheiro dela na equipe suíça A1. Outro ginasta renomado e muito forte. Detalhe ali da linha, né, que delimita o espaço da corrida. E arrasou, nossa senhora, cravou o salto. E a vibração dele, olha só, sopou o ar, foi sensacional mesmo. Fez festa ali, a Júlia Stanglub, a torcida toda. Caramba, nunca vi um salto assim tão cravado, acho que ele até levou um susto na aterrissagem, ó. Chegou firme, duplo mortal grupado, um salto difícil. E a felicidade ali da Júlia, ela depende da nota desse salto, né, pra eles continuarem na disputa. É, por isso você vê todo o sorriso da Júlia e ele faz outro salto ainda. Ah, e agora é muita pressão, né, porque ele já colocou ali o número do salto que ele vai fazer. 229. É, aí, olha, ele não pode errar esse salto. Porque a nota dos dois saltos vão ser somadas, né, pra dar o resultado final. Então ele já fez um salto muito bom. Precisa acertar agora. Gente, ele vai tomar uma bebidinha ali antes de saltar. Deve ser pra aliviar a pressão. É, pra encontrar um ponto de concentração. Tem a pressão da torcida da casa, né, ajuda, mas também pressiona. Pressiona, é, a arbitragem ali já chamou. Muita concentração. E acertou o segundo salto. Agora, com certeza, eles estão na final. Passaram muito bem os dois suíços. Fizeram alegria da casa e ele vai comemorando. É certo que os dois estejam já no segundo rodízio. Em seguida, nós vamos ter aí a dupla do Canadá. A Megan Schunt e o Kevin Litvin. Você tá revendo enquanto isso a Julia Steingruber. É, e olha ali a treinadora, né, muito feliz com a apresentação dela. Eu mesma me surpreendi com a prova. E aí você vê o segundo salto do ginasta da Suíça. Também um salto muito bom. E a comemoração do atleta, isso é demais, né? O cara sai satisfeito. Muito bacana. Eu também usei a man. E aí E aí Obrigado.